Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Melito e hoje eu estou aqui no canal do Fakezinho, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Melito, já morei com o Fake, já morei com o Ghost. Estou aqui no canal do Fake, né? E hoje eu estou, mano, invadindo essa bagaça aqui pra gravar um vídeo pra vocês aqui no Hypixel, depois de muito, muito tempo que eu não entro nesse servidor, não entro no Minecraft. Eu estou voltando com o meu canal, mano, meu canal tá aí na descrição, tá bom? Pra quem não me conhece, sou o Melito, é só pesquisar aí. E bora que bora, mano, eu vou tentar trazer umas partidas aí de Skywars pra vocês, fechou? Já deixa o seu like aí no canal do Fakezinho, se inscreve no canal, mano, se inscreve no meu canal e tamo junto. Vamos pra partida então, rapaziada? Pronto, rapaziada, já entramos aqui na primeira partida. Eu estou com uma textura, mano, eu gravei um vídeo de textura lá pro meu canal, tá bom? Com essa textura aqui, então se vocês querem baixar essa textura, querem ver essa textura, mano, vai lá no meu canal e tamo junto, gente. Bora que bora, só bora, mano. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. Mano, essa textura vai ser meio doida, né? Vai ser meio doida porque ela é boa. A única coisa que eu não gosto é da barrinha aqui, ó, que eu não vejo onde que tá selecionada. Isso me incomoda um pouquinho, gente. Tá, vamos que vamos, gente. Tô meio perdido porque faz muito, muito tempo que eu não entro aqui no Skywars. Ai, ai, meu Deus do céu. Bom, os caras já foram tudo pra lá. Já foram tudo pra lá. Meu Deus, velho. Faz, mano, muito tempo, muito tempo. Ah, fechou. Não tem nada pra mim aqui. Vamos ver o que tem aqui de bom. Nossa. Nossa, eu combei o cara. Eu combei o cara. Eu combei o cara. Eu combei. Vem, vem, vem. Matei. Só bora, gente. Bora. É, não sei se essa aqui vai dar boa, hein. Eu não sei se essa aqui vai dar boa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Ai, não, velho. Foi quase, mano. Foi quase. Jogamos muito bem, velho. Muito bem. Rapaziada, vamos pra outra partida e bora lá. Bora lá, rapaziada. Estamos em outra partida, mano. Até que eu tô combando assim, bonitinho, né, velho? Fazia muito tempo, mano. É minha primeira partida. Literalmente, minha primeira partida no Skywars. E é bem aqui no canalzinho do fakezinho, velho. Só bora, rapaziada. Bora que bora. Começa a bagaça, hein. Aqui já complica um pouco. Já me complica um pouco. Já não estou com umas coisas tão boas. Na outra partida eu já peguei... Ué, tá vendo? Deu uns bugs ali. Na outra partida eu já consegui pegar um pouco de... O problema dessa textura é que eu não consigo enxergar onde que... Ui, quase, hein. Quase fui. Quase fui. Eu não consigo ver aonde que tá o meu negócio, velho. Mano, eu estou um pouco em choque. Vamos. Eu vou subir aqui, gente. Pra tentar me proteger um pouco mais. Eu precisava pegar algum baú que... né. Nossa, velho. Na moral... Bora lá, rapaziada. Então já entrando em outra partida, mano. Aquela partida ali não deu muito certo, né, mano. Não deu muito bom. Não deu muito bom. Vamos tentar jogar mais na cautela. É bom a gente chegar primeiro lá nos baúzinhos lá do meio? É. Mas também é difícil, né. O Melitinho aqui tá enferrujado. Então é complicado. Eu precisava de um... Puts. Agora eu tô meio ferrado, gente. Agora eu acho que vai dar um pouco ruim. Ou não. Vamos ver. A gente vai tentar já ir pro meio aqui. Nesse cara. Boa. Deu boa em um. Já foi um. Já foi um. A gente precisava pegar um baúzinho, velho. Mas os caras... Ó, o cara não vai vir, não. O cara não veio. A gente precisava muito... Eu vou deixar esse isqueiro aqui, velho. Vamos começar a usar isqueiro. Vou tentar pegar o resto desse cara aqui, ó. Pegar o restinho. Ver se os caras tem... Como que tá devida. Matei. Ai, meu Deus. Aí, aí complica. Aí complica. Arco assim, não. Arco não dá. Peguei pelo menos a kill ali, rapaziada. Vamos pegar essa espadinha. Já tá melhor. Tá melhor. De boa. Colocar isso aqui. Deixar o... Aqui assim, ó. Bonitinho. Fechou. Fechou, fechou. A gente não tem flecha, velho. Vamos ver se tem... Opa, tem NT. É, os caras não deixaram nada de bom pra gente. Vai dar respawn ali. O cara subiu. Ah, mano. Ele não vai ficar flodando flash em mim, né, velho? Ele não vai ficar flodando flash em mim, né, cara? Ah, não. Ah, não. Aí, aí. Nilba demais. É Nilba demais. Ah, vem no PVP. Vem no PVP, pelo amor de Deus. Cola no PVP pra tu ver. Cola aí. Ixi, ó lá. Ó. Ó. Como é fraco, ó. Como é fraco, ó. Meu Deus do céu, não é fraco, não. Meu Deus do céu, não é fraco, não. Não é fraco, não, gente. Não é fraco, não. Eu acho que só tem eu e ele. Só tem eu e ele. Já vai dar respawn nos baús. Mano, o pior de tudo. E esse arco dele, eu não sei se... O meu é força 1. O meu é meio fraco. Ele vai... Tá só esperando, só que ele não quer vir no PVP. É fraco, né? É fraco. Meu Deus! Eu só tomei 2, 3 tapas. Gente, já entramos em outra partida aqui, mano. Bora que bora. Não, essa partida aqui vai dar certo. Tem que dar pelo menos uma, velho. A gente fica em segundo toda hora. Que que é isso? Toda hora também não, né? A segunda ali já não deu muito certo. A segunda partida foi bem ruim. Mas bora, rapaziada. Tem que pegar alguma coisa boa aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha aí, não vem nada de bom. E o pior é que essas ilhas aqui é bem perigosas. Porque os caras já vêm pulando que nem uns doidos, ó. Pulando que nem uns cabritinhos. Já vou deixar no jeito aqui. Olha o outro, ó. Ó, tá vendo como eu falei? Que eles vêm? Eles vêm assim mesmo. Eles não estão nem aí, não. Eles vêm tudo na loucura, gente. Tudo na loucura. Tudo na loucura. Ai, meu Deus! Nossa, o cara voltou pro bloco. O cara voltou pro bloco. Matamos. Comer maçã. Comer maçã. Amelitinho. Vamos pra esse aqui. Vamos pra esse aqui. Matamos. Opa. Só bora, gente. Vem. Pula aqui. Pula aqui. Vai. Nossa, que isso? O cara tá de hack. Não é possível. Não é possível. Ah, não, velho. Não é possível, mano. Bora lá, então, rapaziada. Última partida aqui. Só bora. Vamos que vamos. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Tem segundinhos pra nós. Aí. Bora, rapaziada. Vamos nessa. Vamos na loucura. Foi? Acho que foi. Tinha dado um bugzinho ali. É. Tá dando um bugzinho de leves. Fechou. Tô tendo que pegar que nem um louco aqui. É. Qual que é melhor? Essa aqui é melhor mesmo. Fechou, gente. Vamos que vamos. A gente já vai ter que ir nessa doideira aqui. Porque senão não vai dar muito certo. Os caras já estão full. Foi. Derrubamos um. Caraca, eu tomei. Eu tomei da onde, velho? Tá. Deu boa. Deu pra derrubar o cara que tava full ali. Full não, né? Tava bem de armadura. Aqui não tem nada. O outro cara. Falta quatro, rapaziada. O outro cara eu vi correndo pra lá, hein? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Aê. Deu boa. Nossa. Será? Matei. Meu Deus. Deu boa essa aí da isqueira, hein? Deu boa essa da isqueira, hein, gente? Deu boa. Meu Deus. Eu preciso de alguma coisa, velho. Preciso recuperar a vida aqui que tá difícil. Tá difícil, difícil. Caraca, mano. Deu muito boa essa da isqueira, gente. Eu achei que ia dar ruim. Deu boa, deu boa. Vamos ver aqui. Só falta um, gente. É agora. É agora. Não, pelo amor de Deus. Meu PVPzinho faz alguns aninhos que eu não jogo isso aqui, mas tô até que bem, vai. Pra quem não joga... Opa. Pra quem não joga nada? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá gravando? Tá gravando? Ah, não. Meu Deus do céu. Ó, pelo menos eu ganhei uma partida aqui nesse vídeo, gente. Tamo junto, velho. Olha isso. Meu Deus do céu. Pronto, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like. Se inscreve no canal do Fakezinho. Se inscreve no meu canal. passa lá, tá na descrição e tudo mais. É nóis. Valeu e tchau.